É muito delicado sobre os direitos humanos por conta das divergências de culturas. Então, vamos falar aqui, país A, país B, país C, nunca tem o mesmo sistema cultural de direitos humanos ou de direitos... Muitas vezes o que é direito para mim não é direito para outra população. Então, é importante ter essa mesa redonda para tentar deixar uma coisa homogênea, onde todos os países entrem em um acordo relacionado a um direito humano, dada as circunstâncias regionais. Bom, o que a gente está vendo nesse momento da história é a China assumindo um protagonismo gigantesco no mundo. E eu, particularmente, tenho uma esperança muito grande nesse protagonismo e nos frutos decorrentes de uma colaboração que os países latino-americanos e caribenhos tenham com a China. Quer dizer, enquanto a gente tem o mundo ocidental atravessado por crises terrivelmente dramáticas, envolvido em guerras, envolvido em massacre de inocentes e tal, nós temos a China, ao contrário, investindo pesadamente em tirar o seu povo da miséria, elevar a educação, elevar a cultura, elevar... Enfim, eu acho que a China hoje é um exemplo de boa governança e de governança voltada para os direitos humanos. Eu acredito que envolve muito a questão da mulher, os direitos humanos voltados para a mulher, relacionados à liberdade, ao trabalho, ao jeito de se vestir, etc. Hoje, eu penso que muitas questões de direitos humanos estão latentes no nosso mundo e precisam ser discutidas. Com relação aos países latino-americanos, eu acho que a gente tem uma questão muito forte com relação às desigualdades sociais, que evidenciam ainda mais a desigualdade em vários tipos de direitos humanos, seja ele de raça, seja de gênero. Eu acredito que essas cooperações são essenciais. Hoje, se a gente não continuar a pensar em questões que são fundantes para a sociedade, seja dos direitos humanos, seja a questão ambiental, a gente corre o risco de não existir mais em ponto de civilização humana. Então, é necessário que haja um esforço dos países para parar e pensar sobre essas questões, ter essa liderança da China e trazer também os países latino-americanos para essa discussão é essencial. Porque aí sim a gente consegue, de fato, encaminhar uma discussão com um plano efetivo, de algo que realmente vai ser feito, que não fique só no plano das ideias, mas que, de fato, traga mudanças reais para a sociedade. Eu só não estou totalmente triste com o que está acontecendo no mundo, porque é uma tragédia, né? Quando você vê o que está acontecendo em tantos países que estão sofrendo. Eu só não fico totalmente triste, porque eu vejo que tem uma força muito poderosa lá na Ásia, que eu espero que a gente aprenda muito. Eu acho que essa reunião pode ser o pontapé aí para, de fato, outras reuniões, outros encontros, mas mais do que isso, para que propostas efetivas sejam feitas, saiam do papel e, de fato, aconteçam, e que a vida das pessoas melhore nesse país, que é o que a gente está buscando, e quando a gente fala de política, a gente está falando disso, no geral. Obrigado. 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 Obrigado.